O que é o comércio em destaque? O que é o empresário forte em Viemma hoje? Nós estamos aqui para fazer umas perguntas para ele, para ele responder para a gente. O que ele está vendo com esse comércio da transformação desse dia para cá? E das partes que vêm para frente agora, que é o comércio, que é o crescimento dele como está, a expectativa dele como está para frente. Tuta, a gente está vendo com o comércio de Viemma esses três anos para cá, deu uma transformação muito grande. O que você está achando desse comércio? Transformou? O que houve? O que você está sentindo? A expectativa para os próximos quatro anos que vem? Olha, primeiramente, cumprimentar a todos que estão assistindo a essa entrevista do site V Notícias. E agradecer também a Associação Comercial, que sempre nós somos parceiros do comércio. E respondendo a sua pergunta, nós estamos com uma perspectiva muito grande, apesar de nosso comércio passar por umas dificuldades que todos os comércios estão passando, mas nós estamos acreditando muito nessas gerações de emprego que estão vindo aí, através dessas empresas terceirizadas, onde o pessoal tem investido, gastado no nosso comércio, e assim tem dado um bom resultado. E a gente aguarda agora para esse final de ano, que as vendas aumentem bastante, porque nós sabemos que agora, dezembro, é um mês de colheta, é um mês que o comerciante colhe aí os frutos para poder pagar as suas contas, e desta forma nós estamos bastante confiantes como comerciante, mesmo sabendo, e volto a repetir, da crise que se atravessa o nosso país e o mundo. Mas a gente está confiante, porque na nossa cidade está havendo um aumento muito grande de pessoas que estão hoje com um poder aquisitivo muito bom, e isso tem ajudado muito o nosso comércio local. Tuto, a gente sabe que na área de confecções, Iviema hoje implantou muitas lojas, e a gente vê hoje, na expectativa, que está vindo mais para Iviema. O que você está achando disso também, com esse aumento de lojas, de confecções que está vindo para cá, as pessoas estão vendo, fazendo pesquisa, e estão achando que Iviema vai crescer muito. A expectativa vai crescer em torno de 10 mil pessoas, durante esses 4, 5 anos. O que você acha dessa loja vir para cá também? Ela vai complicar um pouco a situação, vai aumentar mais as vendas? O que você está achando disso? Olha, com certeza, sempre é bom o aumento de comércio, porque isso ajuda o cliente a escolher. Claro, você tocou num assunto muito importante, para mim falar como comerciante, talvez falar que está vindo mais concorrente aí, principalmente do meu ramo. Mas a gente fica feliz, porque a gente sabe que cada um tem que conquistar a sua clientela, através do preço, através do atendimento. E eu vejo, Valentim, respondendo a sua pergunta, eu vejo uma forma de otimismo. Onde, por último, inaugurou aquela loja de imóveis, a Mânica, e o pessoal comenta, mas mais uma loja de imóveis para Iviema. Esse pessoal, quando eles vão investir em algum comércio, eles fazem um estudo de perspectiva da renda per capita. E nós ficamos felizes, porque esse grupo, esses empresários, eles pesquisaram e eles vão investir em três municípios, que são três lagoas, que já abriu, e VIEMA, que abriu também, e Dourados. Então, isso demonstra a confiança desses pessoal do ramo de confecções também, dos demais ramos, que querem, acreditam e vão investir na nossa cidade. E, como você disse, estão analisando e olhando o futuro, que, por esse próximo trimestre, ou seis meses, próximos seis meses, haverá um aumento muito grande. São mais de 700 famílias de imediato chegando na nossa cidade. E, com isso, vem também o aumento do pessoal que trabalha, e, com certeza, as vendas nossas aumentam. E, respondendo mais uma vez a sua pergunta, essa vinda de novos comerciantes no ramo de confecções, vem para nós podermos estar aí, cada um apresentando a sua dinâmica de atendimento, para poder conquistar o seu cliente, no preço, no atendimento, na qualidade. Isso é bom, isso vem a fortificar e fortalecer mais o nosso comércio de VIEMA. Tuto, obrigado por essa entrevista conosco, e deixo aqui um abraço para você, e seja bem-vindo ao nosso programa, e obrigado pela sua participação. Deixar algo mais para o pessoal de VIEMA, falar alguma coisa mais que você quer falar, estar à disposição. Parabenizar, parabenizar a todos nós comerciantes, que somos guerreiros, que somos lutadores, porque, volto aqui a dizer, o comércio não é fácil, todos da classe comerciante, empresariado, sabem as dificuldades que nós temos passado, mas nós estamos confiantes, porque nós confiamos na nossa cidade, nós confiamos nessa cidade que nós moramos, e no povo que aqui está. e também a nossa associação comercial, que é uma associação comercial que está sempre presente, sempre ajudando a defender a nossa classe, e com isso a gente tem certeza de que dias melhores virão, e já estão chegando. Um abraço a todos e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.